Fala piloto, tudo bem? O que é que você faz quando você precisa melhorar ali na hora rápido porque tem um piloto um pouquinho mais rápido que você? Já sabe? Fala galera, semana passada o Edu Bevinute veio aqui para o Brasil por causa da BGS, para participar da BGS, da Brasil Game Show, e veio rever alguns amigos e tudo mais e a gente se falou no WhatsApp, ele tinha falado, olha vou sobrar aí uma sexta-feira à tarde será que a gente consegue ir para a pista? Beleza, vamos para a pista, começamos a chamar alguns amigos em comum e dessa vez sem uma pauta muito grande, negócio muito elaborado, vamos lá para correr, fazer um for fun para a gente acelerar e andar, e aí o piloto Gustavo Aliel, que acabou de ser campeão do Festival Brasileiro de Indoor da Mica agora em 2019, ele veio participar também porque ele é super amigo do Edu, também já conhecido o meu e tal e a gente foi andar junto, junto com outras pessoas na pista, e aí eu me toquei que eu podia parar observar, observar e caracterizar a pilotagem de cada um deles para colocar aqui no canal inclusive vai um baita elogio aí para o Gustavo Aliel, pilotou muito o cara no c****** brasileiro e conforme eu vou mostrar para vocês, dá para anotar várias questões na pilotagem dele que você pode aproveitar, então seguindo o título do vídeo aí, copia que dá certo sim então eu vou colocar aqui algumas cenas da nossa bateria que a gente andou junto e vou explicar algumas coisas que eu observei e que ajuda você a também aprender a observar essas coisas para que colando do coleguinha, ou seja, copiando o que ele está fazendo, você pode sim trazer um benefício para si próprio bom, comecei com essa cena aí para mostrar que eu estou com o meu lastro de banco aí de 17 quilos com os meus 66 e tal, dá uns 82, 83 quilos para entrar na pista aí você está vendo aí o Gustavo Aliel com o kart 38 e já estamos sendo liberados aí e o Edu vai passar agora no kart número 6 então somos nós três aí, eu com 11, o Edu com 6 e o Gustavo Aliel com 38 dá para ver que a bateria está bem cheia, realmente é uma bateria aberta que a gente veio mais para poder brincar junto, olha lá e olha como a bateria está meio cheia aqui na entrada do miolo, olha quanta gente tem que desviar e tal e ó, primeira observação que eu quero que vocês vejam olha como o Gustavo joga o kart na hora de posicionar você viu que ele jogou o corpo para fora e tal, até de um jeito meio no tranco assim ó, fiz igual agora, sobe para o outro lado, não sei se vocês notaram e daí já é a primeira coisa que eu quero falar a jogada de corpo do lado de fora ajuda sim e mesmo que a minha jogada seja diferente da do Gustavo, tá ele é um pouco mais bruto porque ele quer posicionar um pouco antes e eu sou um pouco mais delicado porque eu tenho medo de passar um pouco da conta bom, e agora abrindo a primeira volta, a gente fez assim o Gustavo ia mostrar o caminho e eu ia escoltando o Edu por trás ali para não deixar ele ficar muito para trás e agora a gente já começa a ver um pouco da característica da tocada do Edu que está tentando pegar essa questão de jogar o corpo para o lado de fora do kart ao lado oposto da curva para tentar conseguir fazer a curva e de novo, a segunda vez que a gente vem para o miolo segunda vez que tem retardatário e aí a gente nota que o Edu realmente ele estava faltando um pouquinho de intimidade porque ele está morando no Canadá, não vem andar tanto então a primeira coisa que você nota é saída de curva se você não está treinado a coisa não vai olha agora, quer ver? essa jogadinha que eu estou fazendo no corpo isso também ajuda, é um pulinho, só que um pulinho na longitudinal isso faz a gente ganhar um pouquinho de tempo na reta principalmente quando a gente saiu da última último contorno de volante que o kart ficou reto no começo de uma reta é a hora de se jogar, de se empurrar olha, de novo na reta aí eu me jogando para frente para conseguir acompanhar o Edu e aproveitando o vácuo dele para conseguir ir mais rápido bom, final de classificação nós estamos olhando aí aí a gente combinou meio de última hora assim, de eu e o Gustavo ficar por último para largar por último a gente achou que o Edu também ia fazer isso mas ele acabou não escutando o que a gente estava comentando claro, todo mundo de capacete então ele largou na posição dele lá mas tudo bem, porque agora a gente vai sair por último e a gente vai vir escalando o pelotão até chegar nele um detalhe que vocês estão me vendo mexer aí eu não estava roubando o regulamento não, tá? eu estava só ajeitando a marcha lenta tem um parafuso de marcha lenta que eu subi um pouquinho para ele acabar no corkart e não morrer só isso bom, e aí já uma dica de largada mesmo a gente lá atrás assim que o cara dá largada a gente acelera o que o bandeirinha dá largada e todo mundo fica esperando gente que não tem tanta prática acaba não prestando atenção e aí já tomei um sustão do Ariel passando aqui para o lado de fora mas vamos lá vamos começar a escalar o pilotão dá uma olhada e olha como ele já inclinou para fora essa inclinada para fora na curva 2 ela mantém o kart tracionado no chão depois eu explico melhor e aí mais uma pista lotada e dá para ver que os karts o meu e o dele estão bem equalizadinhos estão parecidos de motor de curva e olha agora olha como ele apontou o kart jogando o corpo para o lado de fora e trazendo a frente para dentro isso funciona muito quando você está ultrapassando também e você precisa posicionar o kart mesmo estando fora do traçado ideal olha de novo motorzinho igual a minha frente do kart estava um pouquinho melhor que a do Ariel e aí agora eu tive que tirar o pé para não atrapalhar o outro piloto lá acabei ficando um pouco para trás agora dá uma olhada nessa aproximada você consegue usar o kart essa jogada que eu dei foi meio exagerada mas você consegue quando você tem um kart que tem um bom chão um bom chassi e faz curva direitinho você usar o arrasto lateral como freio também é como se você estivesse colocando de lado o kart na hora da freada e pronto aí já chegamos no Edu e agora vai começar de novo um na frente o Edu no meio e o outro atrás vamos lá olha lá o Ariel posicionando o corpo para forçar a aderência do lado externo do kart e agora falando um pouco da tocada do Edu toda vez que dá uma escorregadinha na seda de curva você viu que a traseira dele escorregou um pouquinho ele perde embalo e aí obviamente eu dei um empurrão nele para consertar mas essa rabiadinha acho que aí também vai ter deixa eu ver ele rabiou um pouquinho toda vez que você rabia um pouquinho na seda de curva você perde tempo então cuidado com o ângulo de volante na seda de curva para não deixar a traseira escorregar entendeu? bom, entrando no biolo mais uma vez olha, a tocada do Gustavo lá limpinha e a do Edu um pouquinho atrasada na seda de curva mas não ruim, tá vendo? e com o tempo o Edu está pegando então é questão justamente de treino e aí continuando a empurrar e de novo, dá uma olhada o Edu deixa dar uma escorregadinha na traseira perde embalo e já empurra ele, tá vendo? então é milimétrico isso é pequenininha a diferença mas faz diferença você não deixar a traseira escorregar nem um pouquinho na seda da curva zero aí todo mundo atravessou, né? por causa da outra pessoa que a gente foi ultrapassar por fora bom, e agora a gente vai inverter um pouquinho o Gustavo vai deixar de passar um pouco e nota que eu dei uma empurrada na entrada do mergulho empurrada do Edu para ele conseguir finalizar a ultrapassagem ali bom, aí eu tive que deixar um pouco e agora repara aqui, olha o traçado na entrada do miolo a minha entrada é mais aberta e a saída é mais fechada eu saio com mais força do que ele, tá vendo? muitas pessoas me perguntam como é que é o traçado certo da entrada do miolo ali e é isso você faz uma barriga um pouco maior na entrada para sair mais reto no final e o embalo é sempre maior inclusive a mesma técnica funciona na seda do miolo que a gente acabou de fazer aí, tá vendo? eu saí com mais pegada de subida do que o Edu bom, e agora como eu já estava no meio da bateria eu dei um passão no Edu meio exagerado para a gente mostrar na câmera dele e aí puxar ele um pouquinho também aí eu olho para trás, dou a puxada, olho para trás vamos ver como é que vai ser a entrada do miolo agora aqui ó, tá vendo que eu acabei jogando para sair um pouco mais fechado e olha agora também, até pela posição do volante na câmera como eu jogo o corpo para fora de um lado e agora do outro para poder posicionar a traseira basicamente da mesma maneira que o Ariel porém um pouco mais suave do que ele e aí isso é uma coisa interessante do kart indoor que apesar da tocada, do resultado das tocadas sendo muito parecidos o caminho para chegar lá é um pouquinho diferente você vê, eu sou um pouco mais suave o Gustavo é um pouquinho mais incisivo na jogada de corpo e do mesmo jeito funciona você consegue posicionar o kart e sair rápido da curva agora vamos observar de novo um pouco do Gustavo guiar posicionando o banco já vai embalar para passar o Edu e aí eu falei, vou passar um pouquinho também vamos andar junto um pouquinho ó, tá vendo como eu fiz um pouco diferente teoricamente eu teria uma saída mais forte que o do Ariel ali no miolo agora aqui foi igual você vê que ele fez uma barriga maior na entrada para sair mais fechado a mesma coisa aqui apesar dele sair mais aberto e mais fechado acabou dando no mesmo então até a pergunta ah, vale a pena por fora ou por dentro da zebra lá você vê que a gente fez um por fora e outro por dentro e o embalo foi praticamente o mesmo bom, e agora anota mais uma vez como o Gustavo joga o corpo ó, para trazer a frente para dentro de um lado no mergulho segundo a perna agora que eu já expliquei, tá vendo? de novo, já deu um passão no Edu já voltei a empurrar ele aí ó, agora o Edu parou de dar uma escorregadinha após a saída da zero e estão empurrando, ó lá agora que o Edu já está mais no clima olha como nós três estamos andando juntos o tempo inteiro tá vendo? claro que o Gustavo deu uma afastadinha deu uma empurradinha mas é isso aí, ó todo mundo andando agora já meio no esquema ó, olha a minha barrigada na entrada do miolo como faz sair mais forte na saída quando você estiver sozinho na pista pense em fazer isso também e ó lá, e o Edu certamente acompanhando a gente ó, tá vendo como a prática vai ajudando a observação e tal e agora eu fiz por dentro, ó e acabei tendo até mais embalo na saída do miolo de novo, repara agora como a prática que o Edu já teve meia bateria, ó lá fazendo o mergulho já na mesma velocidade que a gente já acompanhando o mesmo ritmo que eu e o que o Ariel estamos fazendo ó, deu uma escorregadinha não pode elogiar, né Edu? mas de novo, ó lá retinho, certinho já tá saindo mais equalizado mais equilibrado na saída do da curva zero e aí de novo o Gustavo esperando a gente pra gente poder fazer de novo mais uma volta juntinho e olha que cada vez que o Edu dá uma escorregadinha de traseira com o acelerador acionado ele perde tempo, tá vendo? toda vez eu dou uma batidinha atrás dele por causa disso vamos de novo brincar aí de ultrapassar atravessada geral trancando todo mundo pra trás e ó, mais um miolo com a jogada pra fora de novo agora, ó mais uma jogada de corpo pra fora pra poder subir no embalo e ó, tá vendo? e deu certo, ó eles estão ainda no mesmo ritmo que eu bom, placa de última volta aí e agora freada vale tudo última volta já pra gente brincar e aí na entrada do miolo eu já vim trancando a porta aí pro Ariel não passar já brincando com eles e aí já dando uma tiradinha de pé já dando por satisfeita brincadeira dá uma olhada que os karts realmente estavam andando igual o do Ariel e o meu certinho, ó até a saída da zero um pouquinho mais embalado aí aí beleza, bandeirada vocês viram quantos detalhes eu consegui mostrar pra vocês tocada, uso do corpo saída de curva quanto detalhe bacana você pode copiar e você pode adaptar na sua tocada pra ganhar aqueles décimos que você tanto precisa em cima da hora tipo, tá na sua corrida viu que o cara tá mais rápido o que que ele tá fazendo? vão achar e ser mais rápido também tá bom? eu acho que esse vídeo também merece um joinha só pelas dicas que eu tô te passando, né? bom, muito obrigado por ter seguido até aqui peço que você ainda não é nosso assinante assina aqui o canal clica no sininho pra receber notificação e etc galera, até o próximo vídeo um forte abraço até mais